Olá galera, eu sou o Rafael Bispo e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu trago para vocês um vídeo muito emocionante. O vídeo é o seguinte, uma mãe muito humilde se emociona durante a gravação de um vídeo, revelando ao seu filho que finalmente conseguiu comprar o seu presente. Acompanhe comigo o vídeo. Olá, tudo bem? Ó, o negócio é o seguinte. Tá vendo isso aqui? Fala Henrique, dá oi. Ó, o negócio é o seguinte. Vai fazer 14 anos. Ele sempre me pediu uma coisa. Eu falei, espera, quando a mamãe puder, mamãe dá. Hoje a mamãe pode. Aí eu me meto, me emociono, gente, porque assim, trabalho ralo muito. Eu peço para ele só seja obediente, que me ajuda dentro de casa. Isso ele me faz. É danada, um pouquinho. Se quer brincar, brinca que é adolescente. Mas eu já adivinho o que a gente vem fazer hoje. O que é que eu estou segurando? Isso aí. O que é isso aqui? Celular. Isso? Vamos comprar um celular. Tá bom? Vou comprar um celular para o meu filho, porque ele merece. Apesar das consequências, ele merece um pouquinho. Valorize e aproveite bem as coisas mais simples da vida. E nunca deixe de sonhar. Aprenda a amar, porque o resto você constrói. Amorizado. Amém.